Lisboa Lisboa ouviu cantar o fado Pompi à madrugada quando ela adormeceu É uma história que está no meu imaginário desde muito novo porque eu via esse homem que na altura teria 25 anos e eu devia ter 10, 12 anos na cidade de Luanda daquela Luanda colonial sempre em grande estilo, grandes carros mulheres bonitas e fazendo um vidão de playboy e na altura não tinha dimensão do que isso representaria e há 20 anos esta parte eu vim de Bruxelas para Lisboa e encontrei essa personagem aqui em Lisboa e foi aí que a ideia de fazer um filme sobre a vida deles se fez na minha cabeça e 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